O recolhimento das embalagens de agrotóxicos é realizado há muitos anos aqui na região, há mais de duas décadas, e a coleta chega a mais de 95% de tudo o que é vendido pelas empresas de insumos agrícolas. A Áreas, a Associação dos Revendedores, é quem contratou uma empresa especializada que faz a coleta, que deixa as embalagens assim, comprimidas em fardos de cerca de 40 quilos cada, que são encaminhados para a indústria para o reaproveitamento, que geram outras embalagens, como estas, com o número 4, mas tem alguns produtos usados em agrotóxicos que colam no plástico e não saem com a triplice de lavagem, e isso, segundo Sidney Ziegler, presidente da Áreas, tem gerado multas. Nós tivemos uma explosão de multas no ano de 2023, elas começaram em setembro de 2022, mas a maior incidência foi em 2023, porque se tinha esse entendimento que todas as embalagens que tinham uma marca, uma borra no seu entorno, pela parte interna, ela era passível de multa. Então, houve muitas multas, porque hoje existe uma normativa que tolera apenas três embalagens. Então, a partir da quarta embalagem, ele já está sendo enquadrado com uma multa de cinco mil reais e mais cem reais para cada embalagem, em desacordo com a norma. Então, por isso que houve uma explosão de multas aí no ano de 2023. A Áreas está buscando uma solução alternativa para essas embalagens. Essa embalagem que está marcada, que houve um esforço da parte do produtor de lavar, de perfurar a embalagem, de tirar os lácteos, mas mesmo assim ela ficou com essa marca, porque o produto aderiu na parte interna dessa embalagem, ela não consegue mais limpar, mesmo que o cara lave com esguicho, ele não vai conseguir limpar. Então, nós estamos, o sistema do Impev está absorvendo essa embalagem, nós pedimos ao produtor que traga essa embalagem, ela não vai ser mais passível de multa, ele vai devolver como uma embalagem que houve um esforço de lavar e o sistema vai dar um outro fim para ela, ou para a incineração ou para uma outra recicladora aí, que tem um projeto também já andando para fazer um subproduto dessa embalagem. E para aqueles produtores já multados, a saída é buscar defesa. A entidade entende que não houve o crime, pois a embalagem foi devolvida. Além de ele responder financeiramente com o auto de infração do IAT, uma cópia desse auto vai para a promotoria pública e ele está sendo chamado a responder por crime ambiental. Então, a gente está orientando os produtores, através dos seus advogados, que eles façam uma defesa embasada que ele não cometeu crime ambiental porque ele devolveu a embalagem. O crime seria se ele tivesse destruído essa embalagem lá na propriedade, enterrado, jogado nos corpos d'água, no mato, então aí sim ficaria caracterizado o crime. Mas como ele devolveu a embalagem, isso é passível de uma defesa. O presidente da Áreas, com apoio de outras lideranças do setor, busca articular com os políticos da região, apoio para mudar a legislação. A gente está tentando, através do corpo político, com os deputados aqui da região, e eles encamparam bem essa ideia e o próprio secretário da Agricultura do Paraná está envolvido nisso, que se crie uma lei, através de uma normativa na Assembleia Legislativa, penalizando isso de outra forma, que isso gere apenas uma notificação para aquele produtor que devolveu essa embalagem em desacordo com a norma, e com um custo bem mais leve, que isso apenas sirva para pagar a despesa da incineração dessas embalagens, e que ele também passe por um processo de reciclagem com relação a devolver essas embalagens, como é muito parecido hoje com a carteira de motorista.